A dica de hoje é a importância da prática de atividades e exercícios físicos para o seu dia a dia. Atividade física é importante não só para as questões estéticas, mas para a sua saúde. Atualmente, o sedentarismo é considerado como uma patologia pela Organização Mundial da Saúde, OMS. O sedentarismo conduz a uma série de doenças crônico-degenerativas. Quais são essas doenças? Hipertensão, obesidade, cardiopatias, que vão contribuir para a má qualidade de vida do indivíduo. E, em contrapartida, o exercício físico e a atividade física, eles contribuem para a prevenção e melhoria dessa qualidade de vida.